1, 2, 3 e... Fala galera do nosso canal! Eu sou o Gabriel Escríbel. Eu sou o Vinícius Escríbel. Eu sou o Drico Alves. Eu sou o Fred Volkman. E sempre vindo ao canal dos irmãos Escríbel. Galera, estamos aqui com esses dois hoje. Esses dois comédicos. Mas gravar o quê? Já virou o quê, cara? Já é parte do canal. Integrante, integrante do canal já. Eu acho que um dos primeiros vídeos aqui dessa semana, eu acho que o Fred está, que é o Takanakara. Se você ainda não viu, está aqui na descrição. E o Drico está em todos os vídeos do canal. Se não sair, vai sair com o Drico. É, se não sair, vai sair ainda com o Drico aí. Que inclusive era para sair, era para ser com você, mas não foi. É, o Takanakara vai sair para ele também. É, eu estudo até 6 horas da tarde. Só que o Drico é o seguinte, tem grava para poder ser marcado, poder ser 10. Ligar para assessor. Ligar para assessor. Vem pra ver na agenda. Vem pra ver na agenda. Aí tem um horário certinho. Tipo, a Ana passou desse horário, cobrou na agenda. Tinha toda uma burocracia lá. Aí o que aconteceu? A gente saiu da escola, viu o Drico atravessando a rua, prendemos ele, botamos no carro e botamos na casa brava. Ok? Forçado. É isso. Tem um sniper ali apontado para ele. Se sair do vídeo, limpa nele. Tá preso aqui, vambora. Vamos gravar. Um eu no casinho. Vamos começar. Mais antes. Pode começar? Pode. Eu vou começar já. Então tá, então tá. Mas antes? Mas antes, inscreve no canal, compartilha com todos os amigos, ativa o sininho que é muito importante. O nosso Instagram, todo mundo aqui vai estar aparecendo aqui embaixo. Ativa o sininho, toda vez que postar vídeo vai aparecer para vocês. Isso aí. O Drico falou que ia começar. Começa aí. Eu começo com uma pergunta já bem aqui, ó. E como a gente faz? A gente só fala que já é no... É, fala que já é no... É isso. Eu nunca peguei uma paulista. Uma paulista? Ah, eu já. Já, já. Eu já, todo mundo já. Todo mundo já. Bote de São Paulo ali, coleção. Rapaz. RJ e SP. E a Dutra aqui, ó. RJ e SP. Vamos lá. Eu tô com medo também, ó. Eu nunca fiz uma besteira muito grande escondido dos meus pais. Eu nunca. Eu já fiz besteira escondido dos meus pais. Não, eu já. Sem mentir. Sem mentir. Eu nunca. Já fiz besteira escondido dos meus pais. Tipo, não. Meus pais sabem de tudo que eu faço, tá ligado? É, os meus também. Eu nunca, eu nunca. Não, eu já, eu já. Eu nunca, eu nunca. Eu nunca, eu nunca. Eu já, quer dizer, besteira normal já. Agora, besteira grande assim, não. Não. Se eu fizer uma besteira grande, meu pai sabe. Meu pai, quando a gente era pequena... Caraca, lembra essa história? É, ele falava. Meu pai, quando a gente era pequena, ele sempre falava assim, Tudo que vocês fizerem, ou acontecer, eu vou saber. Aí, tipo, foi nada, não sei o quê. Aí, teve alguma situação. Aconteceu alguma coisa na escola, sei lá. E do nada, assim, a gente pisou no carro e falou, Aconteceu isso, 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 sei que não sei claro. É, a gente, caraca, o que aconteceu? Vamos lá. Eu nunca fiquei um mês sem beijar ninguém. Ah, lógico. Até eu nasci. Eu nasci. Eu nasci. Mas depois que eu beijei, eu não parei. Um mês, eu já. Um mês? Um mês, cara. Tu já foi um mês sem beijar. Ah, Gabriel, claro que já. Claro que já. Claro que já, lógico que já. Irmão, o que fez? Eu não. Fico um mês sem sair, sem sair. Um mês, sei lá, estudando. Pro final, fica um mês sem sair. Não pega ninguém, mano. Tu vai dizer que não tem um mês sem pegar ninguém. Eu não lembro, mano. Deus já deve ter ficado. Gabriel é um garanhão. Gabriel é um garanhão. Não ficam nem uma semana. Ah, mano. Porra. A gente tem um grupo no WhatsApp. Figurinha de carnaval. Figurinha de carnaval aí que os moleques fizeram. Boba Silva. Romano. Eu nunca colei numa prova. Gabriel, não. Nunca. Gabriel, nunca. Não, não. Não, não, não. Elástico do... Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu nunca. Eu sou o Márcio da Cola, mas eu já colei bastante também. Eu já. Eu já. Eu já. Eu já colei já. O do Ludwig, cadê essa do Durama? Ele é... Olha o tamanho da minha cabeça. Ele saca, ele saca. Olha o tamanho da minha cabeça. Meu boné fica quase na primeira bolinha ali. Eu tenho que sair de lá. Ele saca, ele saca, ele saca. Meu boné não... Se eu botar ele assim, ele só fica três bolinhas aqui. Sério? Só três bolinhas? Minha cabeça é muito branca. Meu irmão me chamava de cabeça de nós todos. Eu nunca fui talarico raspa canela. Vai lá Fred. Ah, para que eu sei das histórias. Fala Fred, tudo menos. Não. Cara, a questão é o seguinte. Fala Fred. Fala velho. Não. Não é que você tá lá. Eu vou chegar na sala hoje e falar assim. Caraca Fred, olha essa aqui. Ele quer essa aqui. Ele pesquisou assim. Começou a seguir, curtiu três fotos. Bobeira, bobeira. O Fred. Não, ele é assim também, cara. Não dá para mostrar ninguém para o Gabriel. O Gabriel vai lá. Segue. Não, o Gabriel, o Projeto Fult é uma foto, cara. Mentira. Não vale nada. Mas todo mundo fala. Tem uma figurinha que a gente tem no Gabriel. Que é uma fodeza, que a gente acha que não tá o cabelo. Aí tá escrito aqui, ó. Você disse mulher de amigo. Você disse mulher de amigo. O Gabriel gosta de mulher de amigo. É dó. É mentira. Aí a gente tem uma figura no WhatsApp. Eu e o Gabriel, a gente tem uma coisa. Tem alguma coisa, cara. É que a gente tem um negócio. Não é um negócio, cara. O cara posta assim no Facebook e fala assim. Pô, eu tô procurando uma namorada para o meu amigo. Mas antes de namorar com ele, tem que namorar comigo primeiro. Porque ele só gosta das coisas. É tipo essa relação comigo comigo. Drinco é muito assim. Drinco e você. Tem uma situação lá de São Paulo ali em São Paulo. Que porra. Postavam foto. Comentário. Era instantâneo. Acabou de postar foto. Já vinha os dois. É assim, ó. É a que comentava o primeiro. Era isso. Essa aqui eu não entendi muito bem não. Mas vamo lá. Eu nunca tentei ver a luz da geladeira apagar. Ah, você fica... Ah, óbvio que eu já, pô. Ah, óbvio que eu já. Eu já, várias vezes. Tá, várias vezes. Pô, lógico, lógico. Ah, mas você sabia? O dia que eu descobri isso na minha vida, ficou muito mais triste. Eu tenho um botãozinho. É? Ó, duvirei. Não, pra mim era automático. Aí o dia que eu descobri que você era só apertar o botãozinho e você vê a geladeira apagar, acabou toda a graça. Era a graça. Toda a magia. Eu não descobri esse botãozinho, mas agora, graças a Deus, eu... Dizem que foi o sol que ele falou. Eu fiz outra. Essa é boa. Eu nunca beijei o espelho. Ah, já, né? Já, já. Quando eu era pequeno, meu espelho era todo babado. Aí, quando eu era meu nozinho, meu nozinho, eu... Quando eu peguei o meu nozinho, eu era tudo planejado, né? Eu já ia pegar a garota na semana seguinte, já tudo planejado. Aí eu fiquei papo de uma semana inteira treinando o espelho. Eu nunca peguei meu melhor ou melhor amiga. Eu nunca. 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 Eu nunca peguei a minha melhor amiga. Nunca. Eu já. Inclusive, é a mesma. É a mesma. Amiga? Eu já. Ela é? Ela é? Eu já. Porque foi tipo assim, a menina que eu tava querendo ficar, que era bem bonita, eu não posso citar a nome, que agora ela não namora. Mas você não pode citar o nome dela, você não pode citar o nome. Nesse canal você não pode citar o nome dela. Eu puxei o desenrolo e tal, só que a gente ficou tão próximo. A gente ficou tão próximo e a gente virou melhor amigo. Mas a gente mesmo assim ficou, só que a gente ficou melhor amigo depois. Ah, que fofinho, velho. Eu nunca me apaixonei no primeiro bicho. Lógico. Fiz o primeiro. Não vai dizer nem quem é. Sério? Não, eu não apaixonei não, mas fica de... A gente vai ficar... É o que? É o Gabriel no carnaval, o beijou e eu volto apaixonado. Ah, não sei, sei. Cara, tá me queimando aqui na hora, não. Eu já, eu já. Tem alguma coisa que tu faz, empurra? É ela, é ela. Mas não, às vezes eu falo brincando. Pô, chonei, chonei. Brincando. Brincando, brincando. Tipo, cara, que mulher maravilhosa. Eu já apaixonei. Eu enamoré. Eu enamoré. Fofinho, né? Vídeo, é muito bom. Vídeo, todo vídeo é uma brecha. Todo vídeo. Vai dar namoré também, irmão. Vai dar? É verdade. É o Fred também. Só botar aqui, só botar aqui. É o Fred, é o Fred's carnaval também. É, o Fred's carnaval pegou uma que chorou legal, chorou legal. Peraí, tipo, calma aqui. Eu nunca sofri pra uma garota. Sofriu nunca? Não, não. Eu já ouviu no XXXTentation. Baby, I need you. Não, assim... Como que você ficou quando você terminou? Você ficou triste, mano? Que tempo? Tu não sabe nem se era o namoro, não? Não, quando você terminou... Quando você terminou... Você terminou o f***, tá deu? Não, cara. Ele convenceu, né? Foi um mês que... Fala no carro agora. Fiquei um mês mauzão. Nem saiu de casa. Aquela pergunta. Eu nunca fiquei com um mês e se beijando a bug? É, 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 é. Vamos lá, próxima pergunta. Eu nunca fui para os Estados Unidos. Disney? Eu nunca. Eu nunca. Não, eu já fui para os Estados Unidos. Eu nunca fui para a Disney. É Disney ou Estados Unidos? Disney. Disney. Tipo, eu já fui... Ah, não. Eu já fui três vezes e a gente vai agora. E, galera, você pode ir pra Disney com os irmãos inscritos em janeiro de 2021. Aqui embaixo vai ter o link pra você entrar em contato. Com a empresa, conversar com eles. Saber mais sobre essa viagem que vai ser incrível. Isso aí, galera, tá muito ma... Ir pra Disney com os irmãos inscritos é... Isso. Você não pode perder essa oportunidade de ir pra Disney com a gente. Então vai aqui na descrição, ver o link. Você pode ir lá, tirar suas dúvidas. Tem número pra contar. A gente vai conhecer todos os parques. Pode se divertir muito. Então fale com seus pais e... Vambora, vambora. Eu nunca fiquei dois dias sem tomar banho. Eu nunca? Eu já? Eu já? Eu não consigo. Não consigo. Tá maluco, eu sempre tomei banho, mano. Sempre tomei banho, mano. Eu sempre fui assim, mano. Cheguei da escola, tomava banho... Vai, vai sim. Não, imagina que dois de quando você, tipo... É, jogar uma bola descalça aí, só vou limpar o pé. Vou limpar o pezinho. Não, nunca tive isso. Nunca tive isso. Nunca tive isso, Gabriel. Gabriel. Jogar na boca. Gabriel. Gabriel. O pai. Gabriel não ia lavar o pé no banheiro? Não, lavar o pé. Só lavar o pezinho, fazer assim, ó, com o pé. Não, Mito, eu quando era criança eu fugia de banho. Porque eu estudava tarde, e aí... Car... Estou muito suave. Eu quando eu era moleque eu fugia de banho, sim. Sabe esses sofás que tem um sofá cama que abre? Eu arrumei um jeito de entrar num buraco do sofá, eu me escondia. Que isso? Então a mãe ficou procurando, procurando... E ela não me achou. Ou seja, Fred é um fujão de banho. Fujão de banho. Ó, vou lançar aqui uma boa. Vai. Eu nunca peguei a mesma mina que alguém que esteja nesse vídeo. Ah, já, né amor? Já, já. Já, já. Já, né? Já tem. Do Gabriel só. Será? Do Duque também. Eu juro que não sei. Do Duque também. Acho que sim. Acho que sim. Namoraria com um traficante? Namoraria com alguma picante, cara. Vocês, já ficaram com alguma fã? Ah, mas já. Eu acho que aqui eu não sei se é fã. A pessoa não chega e fala, eu sou sua fã, fica comigo. Não, não. A gente percebe que é fã. Não. Já chegava, já falava assim comigo. Tipo assim, eu tava numa festa assim. Aí primeiro pediu pra tirar foto, tá ligado? Mesma coisa que aconteceu comigo. Pediu pra tirar foto, eu tirei. Aí depois foi... Aí depois... Eu tinha achado, tipo, bonito e tal. Só que pediu pra tirar foto, beleza. Tirei, tranquilo. Aí depois achou bem. Aí... Eu também já fiquei com a menina. Tipo, eu tinha acabado aqui pra tirar foto, barra e depois eu fiquei. Tipo, eu só... A menina só não chegou e falou, ah, não, sou teu fã. Fiquei comigo. É por isso que eu falei, não sei. Mas com certeza... Com certeza já. Você tirou foto comigo. E você, Vinícius? Não vai falar não? Eu nunca acho. Tá, tá bom, eu sei. Vai. Vamos lá. Eu nunca passei por outra pessoa para dedicar com alguém. Como assim? Como assim? Para enganar o nome. Falar que o seu nome não é Fred. Falar tipo... Eu sou Gustavo e tal. Eu sou o Brasil inteiro, cara. Estou me vendo. Vai cortar. Vai cortar. Estranho, salve Jorge, cara. Vocês nem vão cortar não. Vocês nem vão cortar não. Não, eu acho que não. Que besteira. Claro que não. Já fiz de falar do contrário. Mas eu o contrário. Fala, cara, Vinícius. Porra, direto. Fala que estuda cinema da PUC. Tem 22 anos. Não, eu não. 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 Eu já menti de idade. Tipo, eu tenho 17 e falo que tem 20. 22, né? Pô, tudo por 20? Olha aí, acredito. Lógico. Já porque tinha 19. Pô, eu não lembro. Gabriel, 20. Não, lógico. Eu nunca fiz uma coisa proibida sem ninguém saber. Proibida? Ninguém pode saber. Proibida? Proibida, ninguém pode saber nada. Não sei nada proibido. Não sei nada proibido também. Não sei nada proibido também. Não sei nada proibido também. Testa essa pergunta. Testa. 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 Então é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal. Obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui no nosso canal. Bater? Déc. Vítico. Vítico. Que vinte? Se vocês querem mais vídeos com eles, deixa aqui embaixo que tem mais pra gravar vídeo com eles. Mais uma grande. Ou. Se não pode falar com o negócio que não está no contrato. Ou, 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 ou. Ou, 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 ou. Ou, 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 ou. Galera, primeira coleção da Fioover tá acabando, então corre na descrição que lá tem o site da Fioover. Isso aí. E mês que vem a gente vai dar mais detalhes sobre a segunda coleção da Fioover que tá linda. E lembrando vocês também, vai voltar a Holanda, Adirikos Irmãos Escríveis 2021, janeiro. Primeiro link na descrição, já saber mais detalhes. Vai com a gente, Adirikos, vai com a gente. Ih, bota aí nessa fita aí, cara. Então vamos embora. Vamos pra gente também. Vamos, Alex. Vamos todos. Vocês já ativaram o sininho do canal dos Irmãos Escríveis. Porque é o quê? Porque agora é o quê? É vídeo toda quarta e sexta, seis horas da tarde. Isso aí. Então, Alex, vai lá pra casa no pé daqui, a mão que parece lá com a barriga do YouTube. Nossa, eu vou correndo. Vídeo novo, não é inscrível. Então é isso, galera. Vamos chegar logo a 600 mil. Falta pouco, falta pouco, galera. Muita um pouquinho e vambora. E é isso. Tamo junto. Peraí, peraí, peraí. Posso finalizar o vídeo? Pode, pode, pode. Tá fechando. Os dentes fecham. Valeu!